Então, vamos começar às 9 horas e 30 minutos do dia 24 de 4 de 2024, havendo quórum regimental, com a presença das... Desculpe, gente. Vereadora Cida Falabella. Presente. Vereadora Marcela Trópia. Presente. Vereadora Flávia Borja. Vereador Álvaro Damião. Eu, professora Marli, presente. Agora, vamos começar às 9 horas e 31 minutos do dia 24 de 4, de 2024, havendo quórum regimental, com a presença das vereadoras Marcela Trópia, vereadora Cida Falabella e eu, vereadora, professora Marli, eu declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, no plenário Camil Caram. Aprovação das atas. Comunicação de aprovação das atas das reuniões, 8ª, 9ª e 10ª ordinárias, visto não ter havido impugnação destas nos termos regimentais. Audiência pública. Finalidade, discutir o Plano Nacional de Educação e as urgências da educação brasileira. Eu vou inverter a pauta para apreciar as proposições da comissão. Discussão e votação. Preposições da comissão. Requerimento de comissão 708, barra 2024. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Prefeitura de Belo Horizonte e Secretaria Municipal de Educação. Finalidade, obter informações em relação ao ensino de informática, computação e robótica nas escolas municipais de Belo Horizonte. Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão, não havendo discussão, em votação. Como vota a vereadora Marcela Trópia? De acordo. Como vota a vereadora Cida Falabella? De acordo. E eu, professora Marli, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 708, de 2024. Requerimento de comissão 709, de 2024. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Prefeito de Belo Horizonte. Fuade. Finalidade, obter informação acerca do fornecimento de alimentação que é destinado aos estudantes da rede municipal de educação. Autoria, vereador Irlan Melo. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Como vota a vereadora Marcela Trópia? De acordo. Como vota a vereadora Cida Falabella? De acordo. Eu, professora Marli, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 709, de 2024. Requerimento de comissão 757, de 2024. Vinculado a requerimento de comissão 540, de 2024. Solicitação. Alteração de lista de convidados de audiência pública. Finalidade do evento. Fomentar discussão ampla e democrática acerca dos impactos gerados na educação, em especial no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais, decorrentes da realização do estoque CAR. Autoria, vereador Sérgio Pinho Tavares. Em discussão. Não havendo discussão, é em votação. Como vota a vereadora Marcela Trópia? De acordo. Como vota a vereadora Cida Falabella? De acordo. E eu, professora Marli, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 757, de 2024. Requerimento de comissão 788, barra, 2024. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Secretário municipal de educação. Não, gente. Aqui também é uma bagunça. Não é secretária. Adriana Branco. Ela é secretária municipal de esporte e lazer. O atual secretário é o Bruno Barral. Estou certa aí? Está certa. Então, vamos mudar. Pode mudar aqui? Então, vamos fazer a alteração aqui, para a gente poder fazer um pedido de informação direitinho. Não tem que repetir. Então, nós vamos fazer o pedido de informação para o secretário municipal de educação, Bruno Barral. Tira Adriana Branco daqui. Adriana é outra coisa. Está bom? É que trocaram tantas vezes a secretária de educação que a gente perdeu a conta, gente. É, mas já deu tempo, não é, Marcela? Nós que estamos na comissão, já deu tempo de associar. Finalidade. A Loíde não é da comissão, não é? Está explicado. É a assessoria que faz, não é, Marcela? Finalidade. Obter informações quanto à instalação de elevador para portadores de deficiência na Escola Municipal Minervina Augusta. Autoria, vereadora Loíde Gonçalves. Em discussão. Não há discussão. Em votação. Como vota, vereadora Marcela Trópia. De acordo. Como vota, vereadora Cida Falabella. De acordo. E eu, professora Marli, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 788-2024. Requerimento de comissão 789-2024. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Prefeito de Belo Horizonte FUAD e para a Secretaria Municipal de Educação. Finalidade. Obter informação em relação a acompanhamento psicológico nas escolas públicas municipais de Belo Horizonte. Um, quantas escolas públicas possuem psicólogo à disposição dos alunos? Quais? Quais são? Quais são os psicólogos? Dois, quantas escolas públicas possuem assistentes sociais à disposição dos alunos? Quais são? Três, como funciona o acompanhamento psicológico? Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão? Não há bem discussão. Em votação. Como vota, vereadora Marcela Trópia? De acordo. Como vota, vereadora Cida Falabella. De acordo. E eu, professora Marli, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 789-2024. Requerimento de comissão 797-2024. Solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito de Belo Horizonte, FUAD e secretário municipal, não, e secretário municipal de educação, Bruno Barral. Finalidade, obter as seguintes... Não, mas aqui é de esporte e lazer. Não. Ah, tá. Destinatário, prefeito FUAD, secretária municipal de educação, Fernanda Neves. Entendi. Na terceira... Finalidade, obter as seguintes informações sobre uma live com o título Elaboração do Plano de Convivência Escolar. Transmitida no dia 12 de março de 2024, no canal oficial da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Educação, no YouTube. Autoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão. Não há bem discussão, em votação. Como vota a vereadora Marcela Trópia? De acordo. Como vota a vereadora Cida Falabella? De acordo. Eu, professora Marli, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 797-2024. Requerimento de comissão 800-2024, solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito FUAD e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Adriana Branco Serqueira. Finalidade, obter informações acerca da pista de caminhada da Avenida Andradas. Autoria, vereadora Cida Falabella, com a palavra em discussão. Obrigada, professora Marli. Rapidamente, nós recebemos vários pedidos de pessoas que usam essa pista, uma avenida importante da cidade, que liga vários bairros e que a pista está em condições ruins, com acúmulo de lixo, fecha-se a pista para fazer treinamento, formação de batalhão, e as pessoas andam até um certo ponto e depois não podem continuar, a iluminação também muito precária. E nós acreditamos que essa comissão tem essa função também, porque hoje em dia se fala tanto de saúde, da importância de se movimentar, e muitas pessoas usam a caminhada, a corrida como uma atividade diária. E nós precisamos que isso seja olhado para que as pessoas possam fazer seus exercícios sem segurança. Então, é um pedido para ver como nós podemos depois incidir sobre esse problema. Obrigada. Obrigada a você, vereadora. E a gente sabe que a secretária Adriana é muito presente nessas questões relativas principalmente ao lazer, à saúde, ao esporte. Em votação, como vota a vereadora Marcela Trópia? De acordo. Como vota a vereadora Cida Falabella? De acordo. E eu, professora Marli, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 800-2024. Requerimento de comissão 801-2024, pedido de informação. Destinatário, prefeito de Belo Horizonte, FUAD, e Secretaria Municipal de Educação. Finalidade, obter informação em relação à educação inclusiva. Qual a legislação municipal que regula o tema? Qual o número de alunos por professor do AEE nas escolas da rede pública municipal? Existe sala específica para esses profissionais nas escolas? Se sim apresentar relatório das escolas? Autoria, vereador, Ciro Pereira. Em discussão. Eu quero discutir, porque é assim, com muito orgulho, que eu consegui, para as nove regionais de Belo Horizonte, 27 salas multissensoriais para acolher estes alunos. Mesmo que eu não esteja aqui ano que vem, a minha marca já ficou. Porque esta é a minha luta, é a minha missão. Fazer pelas pessoas com deficiência e pelos doentes raros. Com a graça de Deus. E com a ajuda da prefeitura também. Foi um investimento muito alto. Muito bom, Marli. Obrigada, Cida. Em votação. Como vota a vereadora Marcela Trópia? De acordo. Como vota a vereadora Cida Falabella? De acordo. E eu, professora Marli, claro que eu voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 801, de 2024. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 684, de 2023, segundo turno. Ementa. Declaro o valor ecológico, paisagístico, cultural e comunitário da área conhecida como Mata do Jardim América. Meu vizinho. Autoria. Vereadora Isa Lourença, doutor Bruno Pedralva, Cida Falabella, Pedro Patrus e Wagner Ferreira. Relatoria. Vereadora Flávia Borja. Conclusão do parecer. Pela aprovação das emendas 1 e 2, da sub-emenda 1 à emenda 2. Em discussão. Rapidamente, professora Marli. Primeiro, agradecer o parecer favorável da Flávia Borja, dizer que esse projeto é um projeto que teve uma votação muito expressiva aqui na Câmara e não é sem motivo. Nós estamos num momento em que Belo Horizonte foi um ano de muito corte de árvore, mais de 7 mil árvores foram suprimidas. A capital que mais aqueceu entre as capitais brasileiras, e nós estamos sentindo isso no dia a dia. E preservar uma mata tão bonita, tão importante como a Mata do Jardim América, declarando esse valor ecológico, paisagístico, cultural e comunitário, é muito importante para a sua preservação, porque, infelizmente, muitas vezes a especulação imobiliária e outros planos da cidade, de crescimento, que eu vou colocar bem entre aspas, porque eu acho que a gente tem que pensar no crescimento como, sobretudo, a preservação de áreas verdes na cidade, que a gente já viu que são fundamentais para a questão do clima, porque a gente está em emergência climática, a gente sente isso todo dia. Mali, nós que somos mais antigas, eu diria assim, sabemos, já pegamos Belo Horizonte em um período que era um clima fresco, você saia à tarde sempre com uma blusinha, como diz a mãe, leva uma blusinha, meu filho, é verdade. Hoje em dia, à noite, ainda está fazendo 28, 29 graus, nós já estamos no outono e a temperatura não cede. Então, pedi o apoio de todos, e para que a gente possa levar esse projeto para o plenário, no segundo turno, e ver logo ele aprovado. Obrigada. Lembrando, Cida, que eu também faço parte desse grupo, a gente também acompanha esse grupo. Sim, é um projeto de todos. Nós assinamos, mas é um projeto da Câmara. De todos, é verdade. Em discussão, a Cida, mais ninguém para discutir, em votação, como vota a vereadora Marcela Trópia? De acordo. Como vota a vereadora Cida Falabella? De acordo. E eu, professora Marli, também voto de acordo. Fica aprovada a proposição. Fica aprovado o parecer da proposição 684, de 2023. Projeto de Lei 693, de 2023, Ementa. Institui o programa Arte da Saúde, Ateliê da Cidadania, no município de Belo Horizonte. Para discutir, professora Marli. Em discussão. Desculpe. Em discussão. Autoria, vereadora Cida Falabella, vereadora Isa Lourença. Em discussão. É, relatora, professora Marli. Conclusão do parecer pela aprovação da emenda 1. Em discussão, com a palavra, vereadora Cida Falabella. Pessoal, não sei se vocês todos aqui conhecem esse projeto Arte da Saúde, com esse nome tão bonito, Arte da Saúde, Ateliê da Cidadania. É um programa que já existe há mais de 30 anos, está completando 30 anos esse ano. E ele é fundamental porque ele trata crianças, sobretudo crianças que estão vulneráveis, em vulnerabilidade e jovens, através da arte, da cultura, do esporte. É um programa muito bonito que vem sendo mantido muito pela dedicação, Marli, dos monitores. É muito impressionante. Nós fizemos uma audiência pública aqui e os relatos de cada aluno que passou pelo programa, as pessoas que se formaram, seguiram suas carreiras, a importância que eles deram para aquele tempo que eles passaram no programa. Então, é um programa que realmente transformou muitas vidas, vem transformando. Mas não existia nenhum arcabouço jurídico, nenhuma lei que garantisse esse programa. E nós lutamos para ter políticas de Estado, porque as políticas não podem ser só de governos. Então, eu queria falar que nós estamos muito felizes, porque nesse mês de maio é o mês da luta pela saúde mental, o mês da luta antimanicomial, mais arte, menos reformatórios, menos espaços que torturam as pessoas, manicômios. E dizer também, agradecer a cada um que fez os relatórios, os pareceres, porque foi um tempo recorde de tramitação, porque nós contamos muito com a colaboração de vocês, sobretudo você, professora Marli, que relatou no primeiro e no segundo turno, sempre com muita generosidade com o projeto. Também temos esse perfil de crianças com a TEIA, o transtorno do espectáculo autista, e outras questões que a gente chama de neurodivergente, são atendidas nesse programa. Então, a gente agradecer muito a todos que nos ajudaram a tramitar nesse tempo, porque depois de 30 anos, acho que a gente aqui precisava apressar esse processo. Então, agradeço toda a comissão pela atenção e todas as comissões que ele passou, que foi sempre muito bem aprovado e apoiado. Obrigada. Obrigada a você, vereadora. Em votação, como vota a vereadora Marcela Trópia? De acordo. Como vota a vereadora Cida Falabella? De acordo. E eu, professora Marli, também voto de acordo. Fica aprovada a proposição 693, de 2023. Outros assuntos. Respostas a requerimentos e indicações da comissão. Requerimento de comissão 105, de 2024. As respostas já estão disponíveis no portal da Câmara. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Algum comentário? Tem que ler um ofício aqui da DIRLEG. Ofício da DIRLEG, número 1562, barra 24. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, em decorrência da aprovação do requerimento de comissão, número 357, 2024, de autoria do vereador José Ferreira, convida essa comissão para audiência pública, que se realizará em 29 de 5 de 2024, às 13 horas, no plenário Alvescio Arantes, localizado na Avenida dos Andradas, número 3100, bairro Santa Efigênia, em que será realizada a prestação de contas pelos poderes executivos e legislativo referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma observação? Muito obrigada. Então, pessoal, nós vamos voltar para a nossa audiência pública, lá do início da comissão. Pessoal, eu vou passar a presidência da audiência para a vereadora Cida Falabella. Gente, tudo bem, não é? Já estamos aqui desde cedo na comissão, é uma comissão muito movimentada, como vocês bem viram. Eu vou pedir licença para suspender a reunião por cinco minutos, só para a gente organizar e a chegada da Isa, que ela está terminando de preparar o material ali. Ah, já chegou. Então, pronto. Já vou passar a presidência para a Isa. E vou trocar isso. Deixa eu passar aqui para o lado. Não vai ser necessário. Então, eu passo a presidência para a Isa Lourença para a gente começar a nossa audiência. Senta aqui no meio. Senta aqui do lado. Ou você prefere? Porque esse meio é ruim, não é? Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Dizer da felicidade que eu estou e da importância de participar da 25ª Semana Nacional em Defesa da Promoção da Educação Pública, organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Então, que felicidade poder estar participando e contribuindo com esse debate. Eu vou já chamar aqui os convidados para a nossa audiência pública. A Maria do Carmo Pereira, da direção do SIN de Rede BH. É isso mesmo? Está aqui? Aqui também está o Pedro Valadares, diretor do SIN de Rede BH, e o Anderson Rocha, representando o SIN de Rede BH. Estou entendendo que aqui na coisa não é todo mundo. foi uma questão do cerimonial. E a Carolina Pascoaline, representando o SIN de Rede BH também. Bem-vinda. Eu vou chamar aqui a Juscilane Fernandes de Oliveira, do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte. E a Valentina de Souza Paz Scott, presidente do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte. Bom dia, bem-vinda. Dizer que a Gelda Andrade, da Confederação Nacional de Educação, está online com a gente. Bem-vinda. E aqui a Maria Lupe de Souza Reis, coordenadora geral da creche comunitária da Vila Piratininga. Oi? Não? Está bom, não vai falar. E o Vander das Graças de Souza, representando o Movimento de Luta Pro Creches, MLPC. Bem-vindo. Bem-vindo. Estou com uma trauma meio perdida, não é? Não, não vai falar. Tem dia, gente, que é tanto... Hoje eu resolvi tanto problema na escola da minha filha, antes de vir, que eu cheguei aqui, assim, ó. Mas vai dar tudo certo, gente. Mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo para a gente realizar essa audiência pública. Acho que é muito importante a gente ouvir os trabalhadores em educação, representados pela CNTE e representados também pelo CINDI Rede BH, para a gente traçar estratégias para o avanço da educação pública no nosso país e no nosso município. A gente sabe que o Plano Nacional de Educação é preciso, que foi amplamente debatido, e é preciso ser cumprido com rigor, para que a gente possa, de fato, avançar. É uma lei que, quando é aprovada, ela dura 10 anos. Então, ela dura 10 anos e, em 10 anos, a gente pode rever essa lei. Então, nesses 10 anos, a gente espera que os governos cumpram a lei. Porque, durante 10 anos, passam três governos. E, como a gente está dizendo que o PNE é uma política de Estado, a gente está dizendo que, independente do governo que estiver lá, precisa cumprir essa lei. Mas, infelizmente, nós temos que, segundo a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 86% das metas do Plano Nacional de Educação estão sendo descumpridas. Foram descumpridas nos últimos governos. E isso é muito grave. E há retrocessos em 45% das metas do PNE. Então, a gente precisa debater isso, porque agora nós estamos às vésperas de aprovar o novo PNE, que vai durar de 2024 a 2034. Então, a gente quer que a gente tenha um bom debate para que ele seja, de fato, cumprido e para que ele, de fato, atenda às urgências da educação brasileira. As urgências da educação brasileira é ter uma educação cada vez mais inclusiva. E isso a gente precisa dizer aqui, não é, professora Marlene Cida? Porque, muitas vezes, eu tenho visto políticos que estão no Congresso dizendo que a principal pauta deles vai ser combater esse Plano Nacional de Educação. Combater, principalmente, todas as partes que falam de inclusão na educação. Mas isso a gente não pode deixar acontecer. A gente precisa debater para que a gente tenha uma educação mais inclusiva, que deveria já ser. Mas a gente precisa, então, que o Plano Nacional de Educação seja elaborado com a sociedade como foi feito e que seja cumprido, principalmente. Então, é isso que eu queria falar para abrir a nossa audiência, mas vou passar aqui para a vereadora Cida Falabella fazer suas considerações iniciais e a gente dar início aqui às falas. Essa é gelada. Eu não gosto de gelada. Oi, gente. É uma honra muito grande acompanhar essa audiência na moldura da 25ª Semana de Luta da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, junto com o CIN de Rede e tantos outros representantes da luta pela educação no Brasil. Eu acho que, assim como a gente se referiu ao arte da saúde, a necessidade de se transformar em política de Estado, aqui também o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser consolidado, porque ele vem da participação de milhares de pessoas. Ele não é uma coisa tirada da cabeça de ninguém. Ele é construído com participação popular de toda a comunidade escolar. E, a partir desse material que é organizado, editado e organizado nesse plano, que tem dez metas em dez anos, a gente precisa entender que a base da cidadania no Brasil é a educação. O primeiro patamar de cidadania é o direito à educação, porque, a partir da educação, você acessa a saúde, você acessa a cultura, você acessa direitos, exatamente porque não existe nenhum tipo de política, Isa, que seja isolada. Ontem, a gente participou de um seminário sobre cuidados, e o secretário de Educação estava lá, porque não tem como você falar de cuidados, de cuidar, sem falar de educação, de saúde, de cultura. Então, é muito importante mesmo que, nesse espaço dessa comissão, que é uma das comissões que mais tem atribuições, que a gente possa ter espaço para um debate democrático e que a gente defenda esse plano de uma maneira muito firme. Essa é a nossa posição. O plano precisa ser aprovado, precisa ser, antes de tudo, depois respeitado pelos governos. Política de Estado é isso. A população não é só quando ela elege um governante que ela está participando. Ela participa nos conselhos, ela participa nas conferências, ela participa como movimento social, ela participa com a luta dos sindicatos. Então, essa participação é que constrói democracia e cidadania. Então, é por isso que o plano, ele não é meu, da Isa, da professora Marli, do Anderson. Ele não é de ninguém aqui, ele é de uma comunidade inteira. Vamos dizer, ele é um direito, inclusive, dos nossos jovens e das nossas crianças. E é por isso que a gente tem que defender tanto esse plano, que a gente saia mais forte dessa audiência e pense estratégias para fazer esse debate com a população, que muitas vezes não compreende esses prazos, essas, vamos dizer, essas elaborações, mas que precisa estar firme no que isso significa para a inclusão de uma maneira ampla. Um plano que é antirracista, anti-LGBT-fóbico, que é um plano que não ensina essa divisão de tarefas que é perpetuada dentro das nossas casas, de que meninas têm que ser criadas para uma coisa e meninos para outra, que possa dar às meninas oportunidades iguais de se desenvolverem. Então, é um plano, nesse sentido, que pensa uma sociedade avançada, de acordo com o que a gente está elaborando, como direito humano, que é o que todos nós queremos. Então, agradecer à Isa pela parceria sempre, a professora Marli, que está sempre aqui com a gente também, que faz esse debate da inclusão das pessoas com deficiência e doenças raras tão forte. Com certeza, o plano, ele pensa exatamente também nessa sociedade, onde o capacitismo, essa ideia de que pessoas com deficiência são menos capazes, ela precisa ser combatida. e a educação é o lugar mais importante para a gente reeducar as pessoas e educar os pequenos, desde pequenos, para essa visão das crianças mais amplas sobre a sociedade. Muito obrigada, gente. Desculpa me estender. Obrigada, Cida. Vou passar a palavra agora para a professora Marli. A vereadora Marcela Trópia também está aqui online com a gente. Se quiser dar uma palavrinha, é só me falar. Está acompanhando, Isa. Obrigada. Obrigada a você. Pode falar, professora Marli. Gente, a Isa falou... Vou dar a palavra para a professora Marli. Eu não tenho nada aqui, nenhum papel para falar nada. Porque eu estou aqui nessa comissão, esse tema é um tema que me toca tanto, quem sabe da minha história vai me entender. Eu dei aula, em sala de aula, por 45 anos. Dobrava o horário para poder criar os meus dois filhos. Porque salário de professora você tem que dobrar, você tem que se virar, não é, Cida? A Isa. Então, eu sou mãe. Em primeiro lugar, eu sou mãe. E nada na vida acontece por acaso. Depois que o meu filho caçula casou, a minha primeira neta é uma criança rara. Ela não ia nascer. Ela ia acontecer o parto e ela ia estar morta. Agora, hoje, ela já vai fazer 12 anos. E eu paro para falar assim... A Cida falou assim... É direito, educação é direito. Gente, a inclusão... Eu não estou pedindo nada para ninguém. Sabe? Político passa, eu vou passar. Todos nós vamos passar. Todo mundo passa. Tudo que a gente faz, passa. Mas educação é um direito. É um direito que esses alunos têm. A minha neta vai fazer 12 anos. Ela não conseguiu nenhuma escola para ela matricular. É uma coisa muito séria. Não é de brincadeira que nós estamos aqui, não. Nós trabalhamos muito nessa comissão. Eu e a vereadora Marcela Trópia, a Flávia, nós visitamos mais de 70 escolas. Pedido aqui de elevador, nós batalhamos muito. Sabe, Isabel? Elevador que estava sem funcionar. Nós fizemos muito nesses anos que nós estamos aqui. E ainda tem coisa para fazer. Então, essa audiência pública é de muita importância. Muito. Porque eu estou aqui no meu cantinho, mas eu estou batalhando. Por tudo que fosse um pontinho a mais para essas pessoas da inclusão, já é um ganho muito grande para a nossa luta. Então, podem contar comigo. É uma missão de vida. Eu estava confortável na sala de aula, dois horários, e larguei tudo para estar aqui agora na Câmara para lutar por essas pessoas. Estamos juntas. Muito obrigada, vereadora. Obrigada, professora Marli. Vou passar a palavra agora, então, para os representantes do CIN de Rede BH. Vai primeiro Carol ou Anderson? Anderson? Você acha melhor? Pode ser. Ah, tá. O Anderson sugeriu aqui, Gueldo, para a CNTE falar primeiro. Acho que pode ser melhor também para abrir aqui a nossa audiência. Então, bem-vinda com a palavra aí à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Tá. Ô, Isa, só me situa de qual que é o meu tempo. Olha, nós estamos com o tempo tranquilo hoje. Então, acho que uns 10 minutos. Pode ser? Tá, jóia. Tá bom. Bom, primeiro, agradecer o convite, o espaço de discussão. Parabenizar a vereadora Isa, que é autora do requerimento, para contribuir com essa semana, na divulgação e com esse debate, que acaba correspondendo a um processo de mobilização em torno do Plano Nacional de Educação. Falar de educação é sempre um desafio para todos nós. Também quero registrar, viu, gente, eu, na condição de mulher, não posso passar por aqui e não perceber a quantidade de mulheres que tem nessa Câmara de Vereadores, viu? Porque, ao contrário do meu estado, na nossa Câmara de Vereadores de Cuiabá, nós temos apenas duas mulheres. E aqui parece que vocês têm um... São um número maior e são extremamente articuladas. Bem, primeiro, acho que a gente precisa aí de ressaltar a importância dessa semana, e a CNTE já promove essa semana há 25 anos, por isso a 25ª Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública Brasileira. É um momento de mobilização, mas isso não é estanque, é apenas durante essa semana de 22 a dia 26. Nesse período, a gente intensifica a nossa mobilização, mas isso é uma constância, né? Esse processo de mobilização, o debate em defesa da educação pública, isso é uma constância diariamente feita pela CNTE. O material a gente dividiu aí em cinco eixos, que é o direito à educação de qualidade para todos e todas, a gestão democrática, o currículo emancipador e o respeito à diversidade. E aí é um desafio muito grande para todos nós, a retomada da gestão democrática, porque em vários estados brasileiros, nós tivemos um rompimento com o processo da gestão democrática, e isso é grave, porque quando você rompe com esse processo democrático no espaço da escola, a gente limita o debate, a gente limita a organização curricular, porque a partir dessa gestão democrática é que a gente pensa esse currículo num processo amplo de diálogo e construção coletiva com a comunidade escolar, porque cada currículo escolar, ele precisa ser pensado e construído a partir da realidade daquele povo, daquela gente, daquele território, respeitando as especificidades de cada um, de cada comunidade escolar. Então, e aí respeitar essa diversidade. Quando a gente fala de diversidade, é importante sempre a gente registrar que nós não estamos aqui falando apenas da diversidade sexual, que é importantíssima, mas nós precisamos de entender que nós temos a diversidade religiosa, nós temos a diversidade racial, nós temos uma diversidade de território e de povos. Então, nós precisamos entender que quando a gente fala em diversidade, a gente não está limitado à diversidade sexual. As pessoas precisam compreender isso, porque às vezes a extrema-direita toma isso, esse termo diversidade sexual, como se fosse uma bandeira única e que a gente só trabalha em cima disso. Nós queremos um Plano Nacional de Educação pautado no respeito a todas as diversidades, porque o Brasil é um país extremamente diverso, rico, e a partir dessa pluralidade é que a gente se complementa, é que a gente enriquece todo o processo educacional e o respeito. Nós também precisamos dialogar sobre a valorização profissional. Nós teremos um apagão dos profissionais da educação, porque ninguém quer vir atuar no espaço da escola em função da ausência dessa valorização profissional. Como a professora Marli acabou de registrar aí, ser professor, eu preciso dobrar minha jornada de trabalho para conseguir garantir o mínimo e manter a minha família. Principalmente quando essa família é chefiada ou liderada por uma mulher. Então, ela tem que se desdobrar em dupla, tripla, até às vezes quatro jornadas de trabalho para dar conta, porque ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela tem a educação dos filhos, e mais uma lista de coisas para fazer. Então, nós teremos aí futuramente um apagão, porque ninguém quer vir para a educação pública. Os custos de licenciatura e pedagogia estão esvaziados. Então, nós precisamos de ter um olhar. Nós precisamos de ter uma política de Estado que dê conta de valorizar esse profissional, para que ele viva com dignidade, para que a gente... E quando a gente fala da valorização profissional, nós não estamos falando apenas de salário. É importante a gente registrar isso. Nós, dentro dessa valorização profissional, existem as condições de trabalho. Em que condições que nós estamos desenvolvendo as nossas funções? Quando eu falo de condições de trabalho, eu preciso pensar a formação. Que formação que é essa? Que um dos nossos maiores desafios hoje também é a questão da formação profissional. Muitos dos nossos trabalhadores estão sendo formados pela educação privada, com os cursos totalmente à distância. Quando eles chegam na escola pública, eles não têm dimensão do que é a escola pública, porque não tiveram nenhuma experiência, não tiveram nenhuma vivência. Então, nós precisamos defender, e precisa ter uma regulação desses cursos nas instituições de educação privada. Nós queremos que os nossos profissionais sejam formados pela universidade pública, entende? Porque nós temos uma proximidade, é uma formação totalmente diferente para vir para o espaço da escola. Para além disso, nós vamos pensar nas estruturas físicas das nossas escolas. Nós precisamos ter uma estrutura física que as nossas crianças queiram estar dentro das nossas escolas. Nós queremos uma estrutura física na nossa escola no padrão dos aeroportos brasileiros. Por que a gente... Por que a escola é... E aí, gente, nós temos que ter muito cuidado enquanto profissionais da educação, porque às vezes a gente naturaliza aquelas condições péssimas de trabalho que a gente tem. Ah, sempre foi assim? Está tudo bem. Não está tudo bem. Essas condições de trabalho, esse espaço físico que a gente atua, essa correria que a gente fica de uma escola para outra, isso é extremamente ruim para a nossa saúde. Nossa saúde mental, física... Nós precisamos defender planejamento coletivo para que a gente tenha continuidade pedagógica nessa escola, para que a gente tenha uma sequência lógica da organização pedagógica. Então, nós precisamos avançar... Quando a gente pensa em valorização profissional, é uma série de coisas, entende? Então, vai para além de um salário digno. Nós vamos pensar as condições de trabalho, a estrutura física, o planejamento coletivo, a dedicação exclusiva desse profissional numa única escola, numa única unidade. Então, nós temos que pensar de forma articulada quando a gente pensa na questão da valorização. Para além disso, pensar que, ao falar da valorização profissional, nós precisamos pensar a valorização do conjunto dos trabalhadores em educação que estão no espaço da escola. Quem está dizendo isso não sou eu, Guelda, e não é a CNTE. Quem está dizendo isso é a Constituição Federal. Lá no artigo 206, no inciso 8, quando fala da valorização dos trabalhadores em educação. E aí a gente precisa de formação para esse conjunto de trabalhadores da educação. Pensar o financiamento e o controle social da educação pública. Nós precisamos deixar muito bem desenhado nesse Plano Nacional de Educação de onde que vai vir esse financiamento. Nós precisamos deixar isso bem articulado, porque senão a gente fica um plano que não tem condição de ser executado, como foi o que aconteceu no plano passado. Apesar do plano ter sido um dos melhores planos, Plano Nacional que a gente conseguiu construir, e aí a gente precisa registrar que ainda é o segundo Plano Nacional de Educação, nós tivemos muito bem amarrados e articulados as fontes de financiamento. Quando chega a emenda 95, barra tudo. E aí travou todo o processo e aí o plano ficou totalmente inviabilizado. Então não adianta a gente pensar um Plano Nacional se a gente não tem fontes de financiamento. Nós precisamos garantir, e ao longo desse processo, o mínimo de 10% do PIB para garantir a educação pública. Sem financiamento, gente, é fazer de conta que nós estamos fazendo educação. É fazer de conta que nós estamos dialogando e construindo qualidade da educação pública. Então nós precisamos avançar e aí ter muita atenção no debate e na hora de fazer as defesas e a mobilização desse plano para que a gente garanta as fontes de financiamento. Veja bem, nós ainda temos aí um... Por exemplo, as creches. E aí, paralelo ao Plano Nacional, a gente tem que pensar também a aprovação do Sistema Nacional de Educação. Sem um sistema nacional que vai garantir um pacto federativo justo, a gente também não consegue avançar. Porque a nossa estrutura federativa garante que os municípios têm autonomia, que o Estado tem autonomia e que a União também tem autonomia. Então, não fica um pacto justo. Por exemplo, o município é o que mais investe na educação infantil, por exemplo. E é o que menos arrecada, comparando aí com os municípios. Então, precisa de ter um pacto justo. Quem vai contribuir com o quê? Qual é o valor dessa contribuição? Porque fica muito solto, muito alheio. E aí fica um peso maior para os municípios que menos arrecada e que mais investe na educação, no ensino fundamental. Nós temos aí um número de... Os nossos jovens de 18 a 24 anos que não trabalham e nem estudam. Então, 35,9% dos jovens estão nessa situação. É o dobro da média dos países que estão dentro da OCDE. Então, nós temos que avançar. Nós temos que avançar nessa escolarização, nessa formação, na educação básica, no sentido de garantir. Para isso, a gente precisa, para além de garantir a matrícula, porque não adianta a gente pensar e fazer o debate do direito à educação. Não, nós temos vagas. Mas quais são as condições de permanência? Porque, ao discutir a democratização do acesso, a gente precisa entender que a gente precisa garantir a matrícula, a permanência desse estudante na escola e o sucesso escolar, ou seja, a qualidade dessa educação. Nós já temos. O Bolsa Família é uma política de permanência das nossas crianças, para que garanta a permanência delas na escola. Para além disso, nós tivemos agora o projeto Pé de Meia do Governo Federal, que foi lançado, com um olhar para os estudantes do ensino médio. Mas nós precisamos avançar. Nós temos uma desistência muito grande dos nossos estudantes do ensino médio, que não conclui a educação. Nós temos uma demanda de creche muito grande ainda no Estado brasileiro para que a gente consiga, de fato, garantir o direito da criança, o direito da educação para essa criança e o direito da mãe trabalhadora também de ter condição de trabalhar e deixar o seu filho na creche, com segurança, assistido e tal. Mas, nesse sentido, o direito maior ainda é da nossa criança, porque a criança não pode ficar nessa condição de vulnerabilidade. E aí o Estado brasileiro precisa garantir esse direito. Bom, para além disso, nós temos a educação, justiça social e o meio ambiente. Essa articulação, quando a gente pensa nessa organização curricular, nós precisamos garantir, dentro desse currículo, todo esse debate, o debate de gênero. E aí, quando a gente está falando de gênero, nós estamos falando, aí quero fazer um recorte específico da violência contra a mulher, que é um número alarmante no Brasil inteiro. Nós estamos aí em destaque, se não me falem a memória, eu acho que em quinto lugar, mundialmente, falam no número de feminicídio. Isso é muito grande, isso faz parte da educação. A gente precisa dialogar isso com as nossas crianças, desde a pré-escola, quando eles chegam na escola, de uma forma. É claro que a gente precisa dialogar numa linguagem acessível para eles, mas essa discussão precisa de começar muito cedo. Ninguém nasce racista e ninguém nasce violento. E essas coisas são aprendidas. E, lamentavelmente, a gente ainda vê situações, exemplos e fatos alarmantes, como aconteceu agora, acho que deve ter uns 40 dias isso, quando um pai empurrou uma criança negra, porque abraçou o filho dele na escola. Isso na creche, viu, gente? Ali no Mato Grosso do Sul. Então, o dia que eu vi isso, eu fiquei estarrecida. Olha que absurdo uma coisa dessas. E aí o pai ainda voltou na escola e disse para a diretora que ele já tinha orientado o filho de que se aquela criança se aproximasse do filho dele, que era para bater na menina, porque a menina era negra. E a criança, quando chegou na escola, ela só abraçou. Uma coisa totalmente inocente e abraçou o coleguinha de manhã e o pai teve esse tipo de ação. Então, aí é um exemplo de que realmente a violência, o racismo, todas essas mazelas que a gente vive, essas coisas são aprendidas. Então, a questão do meio ambiente, e aí você, acho que foi a Cida que citou do calor, que antigamente em Belo Horizonte tinha que sair com uma blusinha. E aí você falou, à noite, já está 28 graus. Cida, quero dividir com você aí que lá na minha cidade, eu sou de Cuiabá, e quando eu saía às cinco horas da manhã para fazer yoga, eu passava, o termômetro já estava acusando 29, 30 graus de manhãzinha. Então, assim, era o nosso calor lá, o que a gente vive. É extremamente quente, Cuiabá, mas tudo isso tem envolvimento com essa questão, essa questão do meio ambiente. Isso precisa fazer parte do nosso currículo, a gente precisa dialogar sobre isso, a gente precisa criar uma cultura diferente, e isso só começa, gente, nos anos iniciais. É uma questão de formação de consciência mesmo. Eu acho que nós, profissionais da educação, temos um papel fundamental nesse processo de criar essa cultura. Para além disso, quando a gente pensa esse plano, e aí toda essa discussão está presente dentro do plano, porque a gente conseguiu, em um tempo recorde, realizar uma conferência extraordinária que iniciou em outubro do ano passado, a etapa estadual aconteceu nos 27 estados da federação mais o Distrito Federal, as etapas municipais, nós tivemos mais de mil, mais de 4.200 etapas municipais com toda a dificuldade financeira, de tempo que a gente teve, foi extremamente assim, foi um tempo recorde, a gente conseguiu fazer um grande debate, mas é importante registrar que mesmo a conferência sendo uma conferência ampla, democrática, garantindo uma grande participação, nós tivemos 2.400 delegados na etapa nacional e nós tivemos um maior número considerando todas essas etapas que aconteceram, mas ainda é um número ilimitado, o debate ainda fica limitado. E o que eu acho que a gente precisa de fazer, Cida, Isa, Marli, criar uma forma de dialogar para fora com a sociedade, com a comunidade escolar, com os nossos estudantes, criar outros espaços dentro da Câmara para dialogar e explicar, as pessoas precisam entender o que significa uma conferência nacional de educação, o que significa o documento final dessa conferência, o que é o plano, o que o plano defende, o que nós estamos garantindo lá como as principais pautas, porque nós precisamos garantir, gente, assim, às vezes parece que a gente está num debate muito inicial, embrionário, sobre essa questão do direito à educação. E aí dialogar, ontem eu estive no Senado e eu estou aqui em Brasília, a gente está fazendo uma corrida nos gabinetes, porque nós estamos nessa semana tentando um diálogo sobre a reforma do ensino médio para ver se a gente, que foi um avanço muito grande o que a gente conseguiu quando o projeto sai da Câmara, nós avançamos em muitas questões e um dos maiores avanços foi a garantia das 2.400 horas de formação geral básica, mas nós temos ainda pendente entre muitas coisas, mas ainda temos muito pendente a questão do notório saber. Gente, profissional da educação é quem estuda para estar no espaço da escola, é quem estuda para ser professor, né? Nenhum, nenhum de nós estudamos e vamos lá operar ninguém no espaço do hospital. Então, o nosso espaço precisa ser respeitado, precisa ser respeitada a autonomia do professor diante do currículo, diante da sala de aula. Nós não queremos educação, nós não queremos escola militarizada, nós queremos gestão democrática, nós não queremos escola sem partido, nós não queremos homeschooling, porque isso limita a socialização das nossas crianças, nega uma garantia do direito à educação, do convívio em sociedade. Então, esse plano nacional de educação, a gente conseguiu na conferência aprovar tudo aquilo que a gente defende como uma educação que garante os direitos das nossas crianças. Mas nós teremos que fazer uma mobilização gigante para que a gente consiga aprovar esse plano nacional de educação com a garantia de financiamento para que esse plano seja, de fato, executado ao longo desse período de 2024 a 2034. Então, por isso, eu estou propondo que a gente crie outros espaços de debate para que as pessoas entendam o que tem nesse plano, porque a extrema direita tem feito um papel, um desserviço para a sociedade brasileira, no sentido de desconstruir aquilo que a gente aponta como uma necessidade urgente e emergente para garantia do direito educacional. Então, acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Nós precisamos, sim, de psicólogos, fonodiólogos para contribuir com essa educação brasileira, mas nós precisamos que esses profissionais atuem lá no centro de saúde, não dentro do espaço da escola, porque o dinheiro, o recurso do Fundeb tem que ser para pagar profissional da educação. Eles não são profissionais da educação. Nós defendemos e queremos a parceria da saúde pública, da segurança pública, mas cada um no seu lugar. Nós não queremos militares dentro das escolas e nós não queremos os psicólogos e os fonodiólogos dentro da escola ou os assistentes sociais. Eles têm que ficar lá na saúde pública. Nós queremos, inclusive, nós defendemos o concurso público para que a gente tenha uma grande quantidade desses trabalhadores lá para atender a sociedade brasileira, não para vir para dentro do espaço da escola. O professor, ele tem, ele recebe a formação para, não para diagnosticar, mas para ele perceber que nós temos algum problema. Por exemplo, tem alguma coisa, ele vai perceber que tem alguma coisa que está fora da normalidade. essa normalidade, eu vou colocar entre muitas aspas. E aí, é papel da escola chamar a família, dialogar, talvez fazer um ofício ali, encaminhar lá para o centro de saúde, solicitando esse atendimento e tal. mas nós não defendemos enquanto CNTE que esses profissionais estejam no espaço da escola. Bom, gente, eu acho que era acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui como elementos dentro desse plano nacional e da necessidade que nós temos de uma mobilização gigante, porque isso, por isso que nós trouxemos todo o material da semana pautado no documento final da conferência para que a gente, para que isso propicie um diálogo mais sistematizado com os próprios profissionais da educação dentro do espaço da escola, com a comunidade escolar, com os pais, os próprios estudantes do ensino médio, para que a gente consiga dar publicidade para esse documento e consiga mobilizar o maior número de pessoas possível em torno da aprovação do plano nacional de educação. E é importante lembrar, sem plano nacional de educação, nós não teremos planos estaduais, não teremos planos municipais de educação e não teremos financiamento para a educação pública, ou seja, é a nossa carreira profissional, é o futuro da educação brasileira que está em xeque, que está em debate. Portanto, sejamos muitos do nosso espaço de trabalho mobilizadores pela aprovação do plano nacional de educação. Fica aqui à disposição, coloca a CNTE à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento e estamos aqui para contribuir com todo o processo. Um abraço, um beijo no coração de cada um e cada uma. E fico por aqui aguardando qualquer questionamento. Muito bem, Guelda, obrigada, parabéns pela mobilização. Vou passar a palavra agora para o CINTE-REDE. Então, Anderson Rocha, primeiro. Bom dia a todas e todos. quero agradecer a Isa por ter atendido o requerimento, a Cida também, a professora Marli. A gente aprendeu muito bem na Marli. Eu até mandei mensagem para a assessora dela. A professora Marli tem que estar lá para a gente ter a presença. A professora Marli sempre nos recebeu bem, por mais que possamos ter algumas divergências, mas a convergência é muito maior, que é a defesa de uma educação pública e de qualidade para todos os estudantes. principalmente da nossa cidade. Eu vou me ater aqui. Eu sou da diretoria do CINTE-REDE. Trabalho no Mário Mourão Filho, no bairro Céu Azul. Trabalho lá com os anos iniciais, estou com a turma de segundo ano dos anos iniciais. E, na diretoria do CINTE-REDE, a gente vem fazendo esse debate sobre o Plano Nacional de Educação. Nós também nos filiamos à CNTE no ano passado, porque a gente percebeu a necessidade de incorporar um debate nacional, não que a gente nunca tenha participado dos atos nacionais, mas a gente achou por bem, na discussão do nosso último congresso, fazer a filiação. E, diante disso, nós incorporamos essa Semana Nacional de defesa e promoção da educação pública, que, para a gente, eu acho que é fundamental. eu vou me ater aqui em relação a essa política do Plano Nacional de Educação, mas aqui nós temos, além do Plano Nacional de Educação, aqui em Belo Horizonte nós aprovamos o Plano Municipal de Educação, em 2016. Demorou muito tempo, já tinha demorado tempo o Plano Municipal, porque se já teve muito algumas questões que, ao nosso ver, não ajudavam no debate, tivemos até situações que têm um foco voltado para a questão de ideologias, que até mesmo o gênero textual tinha sido riscado, de tanta... gênero alimentício, tanta preocupação que as pessoas não se atinham muito ao conteúdo que é garantir uma educação pública de qualidade para todos. Eu vou me ater nessa apresentação a duas metas do Plano, porque acho que a Guia trouxe um apanhado mais geral colocado do Plano Nacional de Educação, mas no que nos remete aqui em Belo Horizonte a duas metas, a 7 e a meta 17, porque isso vai nos ajudar. A meta 7 fala de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Eu peguei a referência dessa meta 7, porque, dentro dessa semana que nós trabalhamos da defesa e promoção da educação pública, nós apresentamos dois projetos que são de iniciativa popular. A gente percebeu que houve uma mudança no regimento da Casa que agora permite que entidades sindicais, partidos que não têm assento aqui na Câmara, que possam apresentar proposições que podem ser analisadas pelas comissões e possibilidade de gerar a tramitação de um projeto de lei aqui nessa Casa. A imagem que nós tivemos aqui na segunda-feira, fazendo a protocolização desses dois projetos de lei, vou detalhar bem quais são esses dois projetos de lei. A gente até entrou em contato com a assessoria da professora Marli, está para a gente fechar uma agenda, já que a professora Marli é presidente da Comissão de Educação, para que a gente possa explicar e conversar com as componentes da comissão, como a Cida faz parte também da comissão, a Marcela Trópia também, que, se não me engano, está presente aqui virtualmente, para que a gente possa detalhar. O primeiro projeto, a nossa proposta pelo CIN de Rede é estabelecer diretrizes para garantir padrões mínimos de qualidade de ensino, que é esse primeiro projeto que nós entramos na segunda-feira. Então, a gente busca com essa proposta aqui, fazer uma relação adequada entre o número de alunos e professores, bem como o número de alunos e o tamanho do espaço físico da sala de aula. Hoje, a gente tem uma regulamentação no Conselho Municipal de Educação referente à educação infantil. E, com essa proposição, a gente quer trazer o debate para a Câmara Municipal, que nada impede da gente, com a discussão com o Legislativo, de buscar aperfeiçoar, se for o caso, em certa medida, pode causar estranheza ou preocupação com a limitação de alunos em sala de aula, mas, no projeto, a gente busca abrir a possibilidade de análise do número de matrículas, do fluxo escolar, para que não haja, de qualquer forma, nenhum impedimento do acesso à educação. Eu acho que o centro nosso é garantir que todos tenham acesso à educação enquanto um direito. Então, se a gente também não debate que é necessário colocar o mínimo para evitarmos salas superlotadas, e isso, consequentemente, influi na qualidade de ensino, então é um debate importante para a gente trazer para casa e contar com apreciação dos vereadores ou aperfeiçoamento, se assim for necessário, desse projeto de iniciativa popular que a gente ingressou. O segundo projeto, tem lá detalhado, a gente colocou o quantitativo a partir do que a gente tem de resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, a referência nossa é a resolução do Conselho Nacional de Educação para que, de fato, em Belo Horizonte a gente comece a pensar essa limitação e a garantia de uma aula com qualidade. O segundo projeto cria o programa de atendimento especializado dos alunos com deficiência na rede pública municipal. nesse projeto a gente estabelece um limite menor no caso de turmas que têm estudantes com deficiência que a gente vem vivenciando hoje que não tem um limite máximo, tem um limite mínimo de estudantes a serem inseridos em sala de aula. Vou dar exemplo do primeiro ciclo que estabelece 25 estudantes, mas a gente chega a 26, 27, 28, 29 estudantes, sem levar em consideração o tamanho da sala de aula. Então, você não tem um parâmetro no ensino fundamental que até hoje não está regulamentado, igual a Educação Infantil tem a sua regulamentação. Então, o ensino fundamental não tem uma regulamentação atualizada. Isso permite que você superlote as salas de aula e a gente tem uma preocupação justamente com esses estudantes. A professora Marli até fez um pedido para saber as salas de atendimento especializado. Quantas são? Se cada escola tem ou não? Então, não tem a professora Marli. Então, todas as escolas não possuem essa sala. A gente sabe que algumas salas têm por regional, mas não são suficientes. Nós temos profissionais que acabam fazendo vários atendimentos e, para voltar na escola que ele teve o primeiro atendimento, às vezes demora três meses, cinco meses, seis meses para retomar, porque ele tem um hall de escolas para fazer atendimento. Então, não tem por escola as salas de atendimento educacional especializado. Então, a gente compreende que, se tem uma sala em que você tem lá estudantes com deficiência, tem dois, três, e você vai aumentando o número de alunos na sala de aula, não vai ter um atendimento adequado dos estudantes. Nós chegamos a ter o caso de apoio ao Educando que acompanhe de estudantes com deficiência que podem chegar até ficar com cinco crianças em atendimento. Isso é ruim para quem presta o atendimento, que esse apoio do Educando vai adoecer. Você imagina estar com síndromes, doenças raras, alunos com deficiência, um autismo. O que vem acontecendo, infelizmente? Aquele aluno que não demanda muita atenção, vamos dizer assim, entre as alunas quietas, e o outro que demanda, então, gira para esse que demanda e o outro estudante que precisaria do atendimento fica comprometido nesse atendimento. Não é isso que as famílias querem num atendimento de qualidade. Então, a gente busca esse projeto trabalhar com um processo de redução e a gente tenta resguardar no projeto também que não seja uma redução que superlote a sala do lado, mas que a gente pense qual é o fluxo daquela escola para que a escola já receba na situação mais adequada do que você, já dentro da escola, fazer esse remanejamento que, a nosso ver, não seria também o adequado. Então, a gente trouxe essas duas iniciativas justamente para iniciar o debate na Câmara Municipal. A gente espera que, na Comissão de Educação, que eu acredito que ele venha para ser analisado, a gente possa dar prosseguimento enquanto projeto, que tem duas vertentes, ou continua como projeto, ou indicação executiva. Então, a gente vai tentar fazer um esforço máximo que torne projeto e a gente vai ficar à disposição também para aperfeiçoamento dos projetos se a casa, assim, acharmos necessário. Agora, eu vou voltar para o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal no item sobre valorização dos profissionais da educação, que eu vou me ater aqui na meta 17, como eu disse anteriormente, que a meta 17 fala valorizar os profissionais e as profissionais do magistério, das redes públicas, da educação básica, de forma a equiparar o seu rendimento médio ao dos ou das demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do sexto ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. O plano, como a Guelda trouxe, ele trouxe para a gente um amplo debate, escuta da sociedade civil, só que ele não é um plano que obriga. Se a gente fosse ter um plano que obriga, em 2020, teríamos que ter os profissionais da educação com o salário tendo aí e pegando o rendimento médio do profissional equivalente. Nós não temos hoje. A gente, com muita luta, com muita greve, conseguimos, com a educação infantil, que a educação infantil fizesse a equiparação salarial com os professores do ensino fundamental, aí não foi nenhuma benesse de governo, foi muita luta, denúncia no Tribunal de Contas de Minas Gerais, que também fez recomendações ao município, só que a gente chega na equiparação com quem está equiparado que não tem equiparação com o nível médio. Então, a gente precisa fazer uma discussão se, de fato, queremos valorização dos profissionais da educação, que o plano seja incorporado no município, enquanto compreensão de que o reajuste não necessariamente precisa ser o mesmo reajuste dos servidores que não são da educação. A política dos últimos anos da Prefeitura de Belo Horizonte foi de aplicar o mesmo índice de reajuste para os profissionais da educação para os outros profissionais. E a gente vê que cria uma discrepância com o que a gente vivencia hoje em relação ao piso nacional da educação. Porque, se não aplica o reajuste do piso em toda a carreira, a gente teve, em 2020 e 2022, mudança na estrutura da carreira para uma adequação que o governo fez que não foi a ideal. Que todos que estavam abaixo do piso nacional tiveram reajustes que estavam acima do piso. No caso, a Prefeitura trabalhou como proporcional. A gente discorda, mas é o que a Prefeitura trabalhou, ficaram sem o reajuste. Isso fez com que quem está em cada nível da carreira fosse se aproximando ao mínimo. Então, o piso não fala que o mínimo das carreiras tem que virar um teto. Porque a lógica como está colocada, não foi só essa gestão, mas as gestões anteriores, é fazer com que todos que investiram em curso de graduação, de especialização, mestrado, doutorado, todos esses, ao longo dos anos, isso quase não vai ter efeito nenhum, porque se você não aplica o índice na carreira, todos vão começando a ficar abaixo do piso nacional. Então, passou da hora dos governos, não é só do FUAD, mas os governos anteriores também, usaram a lógica que vem prejudicando a nossa carreira aqui. A gente sabe que também é uma prática nacional de outros governos utilizarem a mesma situação. Eu quero concluir aqui, vou deixar uma sugestão também, mas, para vocês terem ideia, essa lógica utilizada do piso fez com que as professoras aposentadas, quando houve uma mudança na carreira de quem está na ativa, elas não tivessem o mesmo benefício de quem está na ativa. E olha que elas têm equiparação, vamos dizer assim, elas têm garantido que tudo que a ativa tem, aposentado também tem, aposentados com paridade. É algo que já está judicializado, já está no STF para ter uma repercussão nacional, essa ação judicial, a gente espera que tenhamos sucesso nela, mas não precisaríamos chegar a esse ponto se houvesse, de fato, uma preocupação de valorização dos profissionais da educação. A Diana, ela está até em Brasília, professora Maria, você chegou a perguntar, está tendo uma mobilização nacional para ter o piso nacional dos profissionais não docentes, que é o projeto 2531, o relator, deputado do PDT, Edilvan, Alencar, o pessoal estava essa semana toda mobilizando para que o projeto saia da comissão de educação para ser apreciado, para que esses profissionais também tenham um piso e o piso deles é 75% que seria o piso do magistério. Então, a gente justifica a ausência de Diana que ela está nessa mobilização lá em Brasília para sensibilizar os deputados a seguir com o processo desse projeto de lei. Eu termino aqui, acho que seria importante para a gente criar uma frente parlamentar, que aqui na Câmara tem algumas frentes, mas tem uma frente parlamentar mista de avaliação do próprio Plano Municipal de Educação, porque o plano tende a ser aprovado este ano nacional, a gente sim espera, e vai ter mobilização para isso. Mas que o plano atual municipal, não tirando o papel dos conselhos, o papel dos fóruns, que eles têm esse papel, mas que a Câmara escute esses agentes que também participam do processo de avaliação contínua do plano municipal, para que a próxima legislatura já entre pensando o que essa Câmara avaliou, do que avançou ou não avançou no atual Plano Municipal de Educação. Acho que seria importante para a gente ter isso, porque na conferência deste ano não foi possível ter um raio-x, uma que o governo do Estado não avaliou todos os dados também, em Belo Horizonte alguns dados, a gente acha que ficaram bem aquém do que poderia ser apresentado, mas que a Câmara poderia dar um passo adiante, criando essa frente, para que a gente, a partir disso aí, avalie o que tem até hoje, de efetivar do plano municipal e já aponte para o próximo ano o plano municipal de educação, que tem que ser aprovado aqui em Belo Horizonte a partir do que o nacional for aprovado. Então, agradeço aqui pelo espaço, a gente fica à disposição e esperamos que as nossas proposições possam seguir em formatos de projeto e, se for o caso, serem modificadas, aperfeiçoadas, a gente fica à disposição pelo CIN de Rede. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Anderson. Também espero que esses projetos a gente consiga fazer um bom debate aqui na Câmara e aprovar. Acho excelentes projetos. Parabéns. Carol? Bom dia a todos. Eu sou Carol Pasqualini, sou também da diretoria colegiada do CIN de Rede, professora de educação infantil dessa rede, na EMEI-CAC Havaí, na Regional Oeste, e atualmente liberada para a diretoria colegiada do CIN de Rede. Então, para complementar a fala do Anderson, eu vou trazer um pouquinho aqui, dialogando também com os projetos e com a fala, inclusive, da Guelda, sobre a política da educação infantil na cidade de Belo Horizonte. Então, é importante a gente pensar sobre um dos pontos que ela traz, que é a questão, por exemplo, do financiamento público. E nós, enquanto entidade sindical, nós participamos das três etapas da organização da conferência da CONAI. Nós participamos tanto da municipal, quanto da estadual, quanto da nacional. Tivemos três pessoas da diretoria do CIN de Rede como delegadas e algumas pessoas da base também presentes como delegados. E, na nossa discussão em Brasília, no eixo de financiamento, falou-se muito sobre essa questão do financiamento público, da verba pública para a educação pública. E isso é muito caro em Belo Horizonte. E nos é muito caro porque essa atual gestão que se inicia com o Calil, foi uma gestão que fez algumas opções para nós muito complicadas, inclusive a não construção de nenhuma EMEI. Uma destruição paulatina da rede pública e própria de Belo Horizonte da educação infantil, fazendo uma ampliação de vagas para a educação infantil nas escolas de ensino fundamental, sem uma estrutura adequada, sem materialidade. a redução drástica de vagas em tempo integral na rede própria com a redução dos berçários, que é uma questão para a gente que, desde 2018, é muito grave, porque a gente sabe que hoje o Belo Horizonte faz o atendimento dos seus bebês praticamente na rede privada. hoje as vagas de berçários são muito poucas. A gente sabe que o plano municipal de educação fala desse atendimento de 0 a 3 da faixa etária de creche e que Belo Horizonte priorizou o atendimento de 1 a 3, invisibilizando os bebês, reduzindo completamente essas vagas e que é muito caro, porque, quando a Gelda fala da mãe trabalhadora, é muito importante que a gente possa ter esse atendimento. e ter esse atendimento para toda mãe trabalhadora que tem esse interesse. A gente considera, fundamental, ter nas periferias, que hoje são onde a gente continua tendo, nas áreas de maior vulnerabilidade, alguns berçários, mas que eles sejam garantidos em toda essa rede. Eu tomei posse nessa rede em 2014 e a minha primeira turma foi exatamente ser referência 2 de uma turma de dois anos e um berçário. e eu vi, vivi o que um berçário, o que é essa política pública ou o que era essa política pública para os bebês. E hoje a gente tem, dentro da rede própria, praticamente o atendimento de um, dois anos parcial em algumas EMEIs integral e praticamente não se tem mais bebês atendidos de zero. Então, isso para a gente é muito caro. Enquanto entidade, enquanto trabalhadores, a nossa categoria reivindica isso desde 2017, quando houve essa alteração na organização. E também temos uma questão que nos é muito cara, que é a transferência de verba para a rede parceira. A rede parceira tem, sim, um papel de atendimento, mas a gente considera que a ampliação da rede própria é fundamental. E não houve, desde o governo Calil e da continuação do governo Fuad, nenhum planejamento para essa construção, para essa ampliação de forma adequada. O governo Calil, no primeiro momento, disse que precisamos atender, precisamos universalizar, precisamos garantir. E vamos garantir com que é possível. Mas o garantir com que é possível, cumprir a meta de universalização de quatro, cinco anos, não poderia ser em detrimento da ampliação e dessa universalização e do atendimento de 50% em tempo integral, do atendimento de zero a três anos. Então, tudo isso, para a gente, é uma questão muito cara. Além disso, sobre a questão da política de inclusão da rede municipal de Belo Horizonte, a professora Marli fez algumas falas, o Anderson traz alguns detalhes, quando ele fala do PL. A gente entende, estivemos, no final do ano passado, em uma outra audiência pública aqui, mais específica com relação a isso, que foi chamada pelo vereador Pedro Patrus. E é muito importante para a gente falar que hoje a política pública de inclusão na cidade de Belo Horizonte está longe de realmente incluir. Quando o Anderson fala de ter um profissional de apoio acompanhando, junto a um professor, cinco crianças em uma turma completa, é muito ruim. Não porque a criança não tem o direito de estar na escola. pelo contrário, ela tem o direito de estar na escola. O Estado tem que se virar para ela estar na escola. Mas não de forma sucateada. A gente precisa melhorar. A gente precisa aprimorar. A gente precisa garantir que essa criança, para estar na escola, tem, inclusive, a articulação das diversas políticas públicas. Não é só a educação que é responsável pela inclusão nessa cidade. A saúde também é. A assistência também é. E todas elas também têm que dar resposta. e nos seus devidos lugares. A Gelda fala muito bem isso. Não é só a escola. Tem o posto de saúde, tem o CRAS. Todo mundo tem que fazer esse atendimento. E nós precisamos fazer esse atendimento de verdade, tendo psicólogo para atender, tendo neurologista para atender, tendo psiquiatra. Hoje, a cidade de Belo Horizonte não tem uma política na questão da saúde que possa fazer o atendimento tanto para a construção de laudos, como também para esse atendimento que auxilia no processo da aprendizagem na escola. Porque, enquanto professora, eu sou profissional da área de aprendizagem. Eu não posso fazer para além daquilo que a aprendizagem me permite. E eu atuo dentro do que eu consigo. E as famílias ficam muito desguarnecidas hoje. Então, a gente precisa dessa ampliação. Além disso, a própria política de Belo Horizonte, o atendimento educacional especializado, ele só faz o atendimento daquilo que é considerado obrigatório. Então, a criança completa quatro anos, ela pode ser incorporada à OEE. As crianças de zero a três anos, não importa se ela tem laudo, elas não serão atendidas, mesmo que ela tenha um caso em que você sabe que há essa necessidade. O profissional do OEE vai na escola, faz o atendimento, conversa com o professor, mas fala assim, mas eu não tenho como atender ele. A política só cobre a partir de quatro anos de idade. Isso também é uma questão que segrega, porque a rede municipal de Belo Horizonte, ela faz um atendimento a partir de zero anos. Então, eu não posso dizer a criança com três anos que é autista não tem atendimento à OEE porque não é obrigatório. Então, a gente precisa ter, sim, essa ampliação. E a gente precisa também olhar para esse profissional. Não é só uma questão de redução de números, não é só uma questão de materialidade, também tem uma questão de formação. E hoje, em Belo Horizonte, a gente não tem esse acompanhamento. Houve um aumento das equipes nas diretorias regionais para que você tenha assessores pedagógicos na área de inclusão, mas isso não se reflete lá na prática. Como esse professor que precisa de ajuda, porque muitas vezes você vai ter três, quatro crianças com laudo, mas que elas têm às vezes a mesma condição. Eu, ano passado, era professora de uma turma de três anos e tinha três crianças autistas na minha sala, cada um com uma especificidade. Eu tive que me virar por minha conta, com a ajuda dos profissionais que atuavam com aquelas crianças, particular. Porque eu não tive, por parte da prefeitura, nenhum atendimento, nenhum acompanhamento, nenhuma ajuda para eu fazer uma anamnese, até porque os meus alunos tinham três anos de idade. eles não estão na parte de obrigatoriedade. Então, isso é uma política de inclusão de verdade? A gente está realmente garantindo a essas crianças que elas sejam atendidas? Não basta somente a gente fazer o atendimento, as obras nas escolas, para que tenha elevador, para que tenha rampa. A gente precisa fazer muito além, a gente precisa ter uma materialidade diferente. E, ao mesmo tempo, ensinar o professor a lidar com essa materialidade diferente. Porque, muitas vezes, a gente tem tanto tempo desde que a gente se formou, novas síndromes foram descobertas, novas questões são encontradas. E o professor, e nessa rede, o professor se forma muito sozinho e por conta própria, e faz muitas formações, mas não pode ser uma obrigação pessoal do professor. Porque nós estamos falando de uma política pública. Nós estamos falando de que o governo, aliás, o Estado, porque não pode ser, a Cida fala muito bem, não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, atender todas as crianças dessa cidade. A gente sabe que o plano municipal, ele estabelece metas, mas, de verdade, a nossa defesa é que todas as crianças que querem vagas, deveriam ter vagas, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental. No ensino fundamental, é assim que funciona. Se for na defensoria pública, se for no Ministério Público, vai ter a vaga assegurada. Por que não na educação infantil? As famílias não têm o direito desse atendimento? A criança não é também um dever compartilhado do Estado, junto das famílias, assegurarem o seu bem-estar, a sua segurança e o seu direito à educação? Quantos anos nós temos de LDBEM? Quantos anos nós já estamos finalizando um PNE? Já fizemos uma nova votação de PNE, está indo para a Câmara Municipal, para a Câmara Federal, para o Congresso, para o Senado, e nós ainda não estabelecemos que as vagas para as crianças de zero a três anos também têm que ser universalizadas a partir do desejo da família. Eu concordo, nós não temos que obrigar nenhuma mãe a colocar uma criança na escola. Mas, se ela tem o interesse, ela tem que ter a segurança, até porque a gente sabe que a nossa população, em sua maioria, tem mães trabalhadoras. Quando a Gelda traz essa questão, ela é muito cara, porque, seja a professora, a profissional de apoio, a serviço geral, a gente vê, inclusive, na nossa categoria, quantas de nós precisamos desse atendimento para que a gente possa trabalhar. então, isso é muito importante, a gente precisa avançar nisso em Belo Horizonte, porque nós não estamos falando de uma cidade que não tem condições e recursos. A questão do financiamento em Belo Horizonte, ela é, inclusive, mais profunda, porque nós temos uma lei orgânica que garante o investimento na educação, para além do Fundo Nacional da Educação. Então, a questão dos recursos em Belo Horizonte tem uma questão de vontade política e não de capacidade, de fato, de investir, seja nos trabalhadores, seja nos estudantes. Muito bem, Carol. Queria até comentar algumas coisas da sua fala, eu fiquei pensando aqui, porque a Cida até comentou comigo quando a Guelda falou das pessoas de 18 a 24 anos que nem trabalham nem estudam, e a Cida falou que como isso é maior entre as mulheres, porque muitas vezes essas mulheres estão em casa cuidando de alguém. E quando você não tem a educação infantil em tempo integral para as crianças, muitas vezes essas mães estão em casa porque precisam cuidar da criança. isso é uma questão muito séria. Eu acho que a educação infantil é uma questão muito séria. A gente já fez audiências públicas, a gente já fez vários pedidos de informação, e até hoje, eu, no quarto ano de mandato, não consigo dizer para uma pessoa como é que funciona direito o fluxo da educação infantil para a pessoa ser atendida. Isso depois de inúmeras reuniões. Eu acho isso um absurdo, completo. eu tenho uma filha de quatro anos, e várias vezes as pessoas me perguntavam por que você não conseguiu vaga em tempo integral para a sua filha na EMEI? E eu ficava assim, será que estou fazendo alguma coisa de errado? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu consegui para a minha filha aqui na Zona Sul, no centro, e eu ficava assim, mas estou fazendo alguma coisa de errado porque eu realmente não estou conseguindo. E aí, na última conversa que eu tive na Secretaria de Educação, eu fiquei abismada com um dado que é 26% das crianças são atendidas em tempo integral na cidade de Belo Horizonte. É muito pouco, 26%. Mas eu estava tratando ali especificamente da Vila Semig, porque é onde tem uma demanda muito alta. E aí, o dado é que na Vila Semig são 12% das crianças atendidas em educação em tempo integral. Ou seja, é metade da cidade no Barreiro, na Vila Semig especificamente, mas eu moro no Barreiro, então eu consigo fazer essa transferência ali para o Barreiro. Por que que então? É claro que então em alguns lugares da cidade tem muito mais. Para a Vila Semig tem muito menos. E a média geral é 26%. Só que na Vila é menos da metade desses 26%. Então, em alguns lugares é mais. Então, é totalmente desigual essa questão. E eu achei muito importante você trazer isso aqui. Assim como achei muito importante trazer também o atendimento das crianças com deficiência. Porque é gravíssimo. A gente tem, Cida, a gente fez agora um projeto de lei que está tramitando aqui que é de fortalecer o programa Arte da Saúde. Que é um programa que tem funcionado muito quando se trata das crianças que são encaminhadas para o programa. E é lindo. E, na verdade, tem tanto tempo que existe e não é uma lei. Não é uma política de Estado até hoje. não é uma lei. É um programa a depender do governo. Então, nós estamos trabalhando para ser um programa. Mas, de fato, a gente precisa pensar nesse atendimento especializado dentro das escolas também. Então, achei muito feliz a iniciativa de protocolar aqui um projeto de lei de estabelecer um programa especializado para estudantes com deficiência. Porque é uma demanda que a gente recebe muito. Tem vários grupos de mães atípicas que nos procuram e eu percebo que, muitas vezes, a resposta é não temos o que fazer. Mas essa não pode ser a resposta, porque a educação é um direito de todo mundo. Quer comentar alguma coisa? É só para reforçar que a gente tem trabalhado muito com a questão da política do cuidado, da economia do cuidado. Acho que é o debate que está muito em pauta, porque o cuidado, ninguém estaria aqui se não tivesse sido cuidado. E, quando a gente pensa nos públicos-alvos do cuidado, estão, sobretudo, as mães atípicas, as crianças com deficiência, as crianças menores na primeira infância e as mães que cuidam dessas crianças, porque elas estão exaustas, assim como os professores estão exaustos. Então, o debate sobre cuidado vai mexendo em várias áreas, porque é muito difícil você falar de cuidado se a gente não tiver educação integral para todas as crianças, porque é fundamental isso. Aí será uma escolha da família, de zero a três, tudo bem, mas é impossível você pensar que uma mulher consegue estar empregada, ela vai estar em um subemprego ou autônoma, porque ela não consegue gerir a vida tendo um filho na escola só a um horário. Ela vai ter que dar um outro jeito ou depender de uma segunda mulher com quem ela vai deixar esse filho. Então, é muito interessante como o debate de cuidados, ele acaba, é uma perspectiva de olhar para a sociedade a partir do cuidado, a partir de mulheres, sobretudo periféricas, negras, que são as que executam mais. E na divisão, por isso que a gente fala das meninas e meninos e menines serem educadas de uma maneira não sexista, porque as mulheres fazem 22 horas de trabalho semanais, enquanto os homens fazem 11, e as mulheres negras 24 horas. Então, isso tudo é muito interessante, isso tudo quando você vai falar de educação, de criança, de mãe, porque está tudo relacionado com isso, de uma perspectiva de uma sociedade realmente que olhe, sobretudo, para as mulheres e para quem cuida e a educação, sobretudo, infantil, da primeira infância, ela é cuidado, é cuidado, interação, o cuidado é educar também, só para reforçar isso, tanto que mexe com todos esses valores e essas perspectivas que a gente precisa de construir juntas, essa luta, que é uma luta, sobretudo, das mulheres, uma luta feminista de educação, de horário integral, como lavanderias, como cozinhas comunitárias, para que a vida das mulheres fique um pouco mais possível, e que elas também tenham seus sonhos, possam se formar, possam trabalhar, possam ter uma profissão com uma formação adequada e não só trabalhar no subemprego, ou autônomas, ou só apenas com os trabalhos domésticos, que é muito mal remunerado no Brasil. É isso. É isso. Obrigada. Vou passar a palavra aqui para a Maria do Carmo, que é da direção do CIN de Rede BH também, e é representante dos trabalhadores terceirizados da educação. Bem-vinda. Eu vou... Obrigada. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Maria do Carmo. Eu vou... Não vou só me apresentar, como vou dizer a vocês quem eu sou, de onde eu vim. Eu nasci no interior, não sou de Belo Horizonte, moro aqui há pouco tempo, há um tempo, e eu nasci no mato, no mato da cidade de Braúnas, Minas Gerais. E, falando de inclusão, eu fiquei aqui pensando que eu não estudei em escola. A gente... Eu fico emocionada, tá? Desculpe. Porque a gente nasceu no meio do mato, lá com parteira e tudo, e como não tinha escola, tinha uma moradora da fazenda que dava aula para a gente. Então, eu fui alfabetizada nessa fazenda. Aprendi a ler e escrever. E quando eu cresci... Eu tinha muita vontade de estudar. E quando eu cresci, vim para Belo Horizonte para estudar aqui. E na minha infância, até os meus 10 anos, que eu frequentei essa fazenda, na época da ditadura, que era final de 79, início de 1980, dos anos 80, eu vou descrever para vocês como que era a fazenda. Era uma casa, acho que todos conhecem, de fazenda, com assoalho, e de baixo usava-se para fazer um chiqueiro de porco, para prender os porcos. E com água e muita lama e tudo. E nessa fazenda... Eu não perguntei se eu podia falar. Eu quero que vocês me conheçam. E nessa fazenda tinha uma demanda de terra. E de vez em quando, o fazendeiro mais poderoso ia nessa fazenda, pegava a gente de dentro dessa escola e jogava pela janela. E da janela a gente caía dentro da lama, no meio dos porcos. Inclusive, tinham pessoas com deficiência. E todo mundo era jogado. Professora, aluno, e quem estivesse na fazenda, fora que o povo que estava trabalhando na fazenda, apanhava muito, atiravam, eram baleados lá junto com a gente. E é isso. É um resuminho. O massacre mesmo, eu não vou contar, não, porque senão vai ficar meio pesado. E aí eu cresci e eu queria estudar. Eu pedi meu pai para vir para Belo Horizonte, para a cidade grande, porque eu ouvia falar que Belo Horizonte tinha escola, que era assim, assim, assado e tal, e eu vim para Belo Horizonte para estudar. Só que eu cheguei aqui e a realidade era outra. Eu fui para a casa de família, fui bem recebida e tal, fiquei uns quatro anos e dei um jeito e fui para a escola no ensino fundamental. Aí fiz o fundamental, o médio, fiz o magistério, tive a oportunidade de trabalhar em uma escola particular. e lá eu fiz vários cursos e sempre estudei. Fiz a pedagogia, depois fiz a minha segunda licenciatura em educação especial e estudo até hoje. Terminei uma pós agora em educação prisional. Agora vou dizer da minha função hoje na Escola Municipal de Belo Horizonte. Eu sou auxiliar de apoio ao Educando, desde 2010, era auxiliar de apoio à inclusão, até em 2018, 2018 passou a ser auxiliar de apoio ao Educando, e dizer desse período de 2010 até 2018, que era a ESMED, que a gente era do Cacho Escolar. A gente tinha uma formação que ensinava... A gente aprendia até como entrar em uma sala de aula, pedir licença à professora, se a professora estivesse aplicando uma atividade que a gente não atrapalhasse, ficasse do lado de fora até terminar e tal, e, a partir de 2018, entrou a MGS, a gente foi privatizado. Com licença, virou um inferno. Eu, aí vou falar de mim, desde quando eu nasci, que eu fui lavradora, eu sempre fiz meu trabalho com excelência, na minha casa, na casa dos outros, que eu já trabalhei, e na minha escola. não precisa falar duas vezes comigo, é uma vez só. E aí, desculpa, porque eu até falei que eu não gosto de falar, e não gosto mesmo, gente, eu não falo. E aí, depois que entrou essa MGS, a gente está sendo massacrado. Nós somos muito desvalorizados, nós somos massacrados, nós somos invisíveis, a gente sofre punição, assédio a todo momento. agora tem uns supervisores e os encarregados, eles chegam lá, parecendo que é o rei da cocada preta. Eu acho que isso é desconhecido, ninguém deve saber disso, porque a gente está sofrendo, gente, é como se estivesse no tempo da escravidão. quem disser que aqui em Belo Horizonte há inclusão, não. Para mim, eu estou vivendo de 1979 até 1983, que eu estava dentro daquela fazenda. Sério mesmo. Eu já acompanhei professor com deficiência, com mais três alunos com deficiência. E eu já fiquei em sala de aula, que tinha uma criança com uma deficiência que se chama mielomeningocele. Dois com neurológico. Desculpe, porque eu estou nervosa. E aí, gente, eu levava um, o que estava pior, que tinha mais dificuldade, colocava na sala, voltava, buscava o outro e buscava o outro. Isso na época do apoio à inclusão. Hoje está pior. Hoje a gente fica com seis alunos dentro de sala de aula. É o dia todo, que é um horário também muito pesado. E a gente tem profissional de verdade. E a gente, a gente é um, a nossa função é muito importante dentro da escola. e eu gostaria de dizer também que nós somos os profissionais que recebem os menores salários e o desconto é assim, é gigantesco, gente. Esse mês mesmo houve desconto de 600 reais para quem ganha mil e pouquinho. será que esse pessoal come? Tem condições de viver com um salário desse? 660, R$ 560 de desconto. Liga para a MGS, liga agora que agora é o chat, que é um desastre. Liga para a MGS, eles pedem para olhar o espelho de ponto. Olha o espelho de ponto, não tem nada registrado, mas a pessoa estava lá trabalhando. Tem um tal de ponto web que ele fica mais fora do ar do que... mais não funciona do que funciona. E ponto manuscrito, não pode ter proibido. Não sei por quê, mas a escravidão está aí, então deve ser por isso. E eu gostaria de dizer que o adoecimento está muito grande, principalmente o adoecimento mental. Eu mesmo, não sei se eu dou conta de voltar. Eu já estou beirando meus 60, então eu já estou no limite. E gostaria de dizer também que a inclusão não está sendo... Não é inclusão, gente, é exclusão. Os professores que estão aqui, que estão em sala de aulas, eles sabem o que a gente passa. Nós. Estou falando só dos auxiliares, não estou falando só de todo mundo. e queremos... Gostaria de dizer a vocês que a gente grita por valorização e respeito. E gostaria de pedir para olhar com mais seriedade a questão dos profissionais, as condições de trabalho, que é muito precário, e as condições também das crianças e dos alunos. E dizer a vocês que a MGS acabou com a escola... Acabou com a escola, entrou para destruir. Entrou para destruir, para massacrar, para escravizar. Não tem nada legal lá, não tem nada bonito. Se alguém falar que está bonito, não está, não tem inclusão, não tem nada disso. E é isso, gente. Olhar com carinho, porque está difícil, está muito difícil trabalhar. Está muito difícil. Eu creio que... Eu estou caminhando para outras coisas, mas, para trás, eu vou deixar os meus colegas, que são muitos. e isso é muito triste. É muito triste. E eu contei a minha história para vocês compararem o tempo lá da ditadura, quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos, ou mais, que eu não lembro também quanto tempo é, quanta idade eu tinha. Comparar aquele tempo com o que a gente vive hoje dentro de sala de aula. Eu gostaria também de falar outra coisa, que eu falei da... Comecei a falar das formações que eram oferecidas pela SMED na época, que era auxiliar de apoio ao educando. E o que é hoje? As pessoas... Tem alguns... Ai, gente. O que dá um curso? formadores da MGS, que eles se apresentam como de direita. Gente, até falam de onde que é e qual partido e tudo. E a gente não está lá para saber quem quer direita e quem quer de esquerda. A gente quer formação de verdade. Então, essa formação da MGS não é formação. Essa MGS que tem um nome bonito e por aí não é essa MGS que todo mundo acha que é e que a gente está sendo escravizado. Não esqueça disso, gente. A gente está sendo escravizado. Eu não aguento mais, porque eu sou escravizada desde quando eu nasci. Eu já fui abusada desde criança e continuou a violência e vim para Belo Horizonte para o trem melhorar. O trem ficou pior. E é isso aí. Obrigada a todos. Obrigada, Maria do Carmo, por compartilhar com a gente a sua história. A gente não sabe se bate o palmo ou se pede um minuto de silêncio por esse momento. Acho que fica isso. O compromisso nosso de fiscalizar isso que está acontecendo. É muito grave a sua denúncia, o que você conta aqui. Isso não é compatível com o ambiente escolar, isso não é compatível com a escola, não é compatível com o Plano Nacional de Educação, nem com o municipal. Então, conte com a gente, Isa, para poder fazer esse... Ouvir seu relato, acolhê-lo e a gente saber que isso não é com você apenas. E obrigado pela sua coragem e não deixe nunca de falar, porque você fala com muita verdade, fala muito bem. E é importante que você diga as coisas com essa nitidez. Acho que a gente tem muitos problemas para superar na nossa cidade, no Brasil, e essa superação só é feita quando as pessoas se colocam e contam também com a gente para lutar junto com elas. Então, conte conosco, porque, quando a gente fala de plano nacional, é uma coisa bonita, grande, escrita, mas o dia a dia da sala, assim como o Carol relatou, como você relatou, ele é o que sustenta o plano, são as pessoas. E se as pessoas não estão bem, não estão sendo valorizadas, não estão sendo respeitadas no seu trabalho, isso é muito difícil, muito complicado. Eu só gostaria de me apresentar como eu faço parte da direção do Sindirede BH, da diretoria colegiada, sou auxiliar de apoio e educando na EMEI São Gabriel, da região nordeste de Belo Horizonte. Parabéns, viu, Maria do Carmo? Gente, eu vou pedir licença, a Isa vai tocar aqui um pouquinho, que a gente está, nas quartas-feiras, a gente conta com algumas reuniões com pessoas da área cultural e educacional da cidade, e eu preciso conversar uns minutinhos ali, daqui um pouco eu volto, está bem? Obrigada, licença. Obrigada, Cida, obrigada, Maria do Carmo. Vou passar a palavra agora para Valentina de Souza Paes Scott, presidente do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte. Bem-vinda. Bom dia, bom dia a todas e todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para o Conselho estar aqui, debatendo sobre essa questão do Plano Nacional de Educação. Estou aqui como presidente do Conselho. Eu gosto sempre de abrir aqui a página do Conselho e lembrar que o Conselho Municipal é um órgão colegiado permanente do sistema municipal de ensino. Ele é política e administrativamente autônomo, tem caráter deliberativo, normativo, consultivo e fiscalizador sobre os temas de sua competência. Nós hoje temos 24 membros titulares no Conselho Municipal dos diversos segmentos, inclusive, do segmento de professores dessa rede, do segmento de professores de instituições privadas que fazem parte do sistema, do governo, de instituições de ensino superior, de instituições filantrópicas. Então, é um local muito importante, é um espaço muito importante para debate democrático. Nós temos uma dificuldade de fazer um processo democrático, porque ele pressupõe um compromisso de todos e de cada um e cada uma em particular. Então, o Conselho também tem um desafio, a Ju é membro também do Conselho Municipal, da presença, da presença nas plenárias, das pessoas se posicionarem, participarem. No segmento dos estudantes, nós temos feito uma discussão especificamente nas escolas que atendem a educação de jovens e adultos para chamar esse segmento à participação no Conselho e é um grande desafio. E é importante também dizer aqui que o Conselho Municipal também tem um assento no Fórum de Monitoramento do Plano Municipal de Educação e nós enviamos e nós enviamos para a Coná em Brasília, em janeiro, duas delegadas representantes do Conselho Municipal de Educação que foram a professora Cristiane Nunes Oliveira, que faz parte do segmento de professores da Rede Municipal de Educação e também a professora Bárbara Mendes da Silva que foi representando o segmento de pais. A professora Bárbara é professora da nossa rede, mas ela faz parte do segmento de pais do Conselho. Estive também em todas as reuniões assim como vários colegas das Conais, Conais Estadual. Já foi dito aqui, mas eu acho importantíssimo frisar, a gente precisa de trabalhar com política de Estado. Eu acho que cada um e cada uma de nós, onde estejamos, eu atualmente estou na Secretaria Municipal de Educação, sou professora da Rede Municipal há 22 anos e eu sempre falo isso em qualquer espaço que eu esteja. A gente está aqui para trabalhar com a educação pública. Então, de onde estamos, estamos falando de educação pública, de qualidade social, de acesso, de permanência, de qualidade dessa educação que é prestada. Então, fico muito feliz com o convite. Vamos retomar para os conselheiros na nossa plenária, que vai acontecer amanhã, o informe da nossa participação aqui, da importância do engajamento do conselho nas discussões. Já sei quem é engajado, mas da importância de engajarmos mais ainda nas discussões do Plano Nacional de Educação com política de Estado, porque somos responsáveis por garantir esse processo democrático na educação pública. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Obrigada pelas palmas, mas não é necessário. Quer falar, Ju? Obrigada, gente. Obrigada, Valentina. Desculpa, eu estava aqui recebendo uma orientação no final de sua fala. Obrigada. Às 11 horas e 23 minutos, eu prorrogo essa reunião por mais uma hora. A gente não precisa ir até lá, mas fica até lá prorrogado. Muito obrigada mesmo, parabéns pela fala. E vou passar a palavra agora, então, para o Vander das Graças de Souza, representando o movimento de luta Procrestes, MLPC. Gente, bom dia. Eu sou o Vander Souza, sou gestor financeiro, coordenador administrativo de uma creche da Rede Parceira em Belo Horizonte. Estou aqui representando o MLPC, que é o movimento de luta Procrestes em Belo Horizonte. E faço parte também da Coman, que é a Comissão Nacional de Assuntos Municipais. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a história da Maria do Carmo realmente chocou bastante. A gente vê aqui em Belo Horizonte que as pessoas saem daqui para ir para Portugal, achando que lá vai ter uma vida melhor. Alguns jogam na loteria e acertam, a maioria querem voltar e não têm dinheiro para voltar. E o que aconteceu com você, a gente sabe que é uma realidade brasileira, você saiu de longe, entrestece muito ver que você está perdendo tesão por trabalhar na educação infantil. E quando isso acontece é porque a situação já está muito pior do que a gente imaginava. E acredito que essa comissão aqui hoje deve ter anotado tudo isso, gravado, tirado foto e não vai ficar desse jeito. nós falamos aqui de PNE e eu acho que o PNE tem que considerar as diferenças regionais. Não adianta o pessoal reunir lá em Brasília e falar que agora vai decidir transporte público para as crianças chegarem às creches, sendo que quem mora no mato precisa de barco. então o PNE tem que saber o que acontece aqui em Belo Horizonte. Aqui nós temos o PME, aqui a gente tem o MLPC, aqui a gente tem as creches parceiras. Então, cada assunto é um assunto, mas na verdade na hora de decidir um assunto tão abrangente, eu acredito que tem que considerar todas essas diferenças regionais, tanto em relação a estados brasileiros, cidades brasileiras, e aí quando a gente fala de cidades brasileiras e Belo Horizonte, a gente começa a falar de outras diferenças, que é Savasse confrontando com vilas e favelas. O atendimento das crianças na Savasse é um, nas vilas e favelas é outro. A gente tem que ver isso aí, tem que ficar anotado. eu gostaria até de perguntar para a Maria do Carmo, se ela quiser responder, não precisa, mas eu gostaria de saber se você foi formada em faculdade pública, ensino presencial, ou se você foi formada através de um EAD. Não, eu fui formada em escola pública, nunca tive condições de pagar a escola. a gente sempre usou o ProUni, eu, minhas filhas também, que são formadas hoje, e não tínhamos condições. Obrigado, Maria do Carmo, porque o que eu quero dizer é que a gente não pode desconsiderar, e essa comissão aqui, ela também não pode desconsiderar, as pessoas que fizeram só magistério, ela não pode desconsiderar as pessoas que fizeram o EAD. Se o EAD é inferior ao ensino público, presencial, então tem que dar condições para esses profissionais de fazer uma pós-graduação que garanta a esses profissionais a igualdade de conhecimento desses profissionais da escola pública, se a gente for discutir escola pública e AAD aqui dentro. Se a gente for discutir magistério, pedagogia, ensino superior, acho que tem que ver tudo isso. Eu acredito que você, quando você estava lá na sua cidade, você saiu de lá para cá, você até relata para a gente que você não tinha estudo, mas você tinha conhecimento. O conhecimento, ele vale muito. De repente, o que faltava para você, então, era um diploma. Era só isso. Era tudo isso. Entendeu? Isso a gente tem que levar em consideração. Se existe uma falta de qualificação, então, a gente tem que correr atrás de qualificar. Nós não podemos desqualificar as pessoas que estudaram, mesmo que seja AAD, porque, de repente, a gente está falando da mesma coisa das famílias que precisam colocar as suas crianças no berçário para trabalhar. a gente está falando da mesma pessoa daquela mulher que precisa trabalhar 24 horas do seu dia, mas ela também quer ter o seu curso superior, ela quer ter o seu diploma, e ela não tem esse tempo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. a questão, por exemplo, que eu gostaria de dizer aqui também, tratar as creches parceiras da mesma forma que se trata as outras instituições, que tratam as EMEIs, que os nossos professores da nossa creche são todos com pedagogia, alguns com pós-graduação, eles querem fazer as formações que são oferecidas na rede pública, e eles não conseguem, porque não existe financiamento para que eles estejam lá, não existe uma passagem, não existe um alimento, não existe nada, a pessoa pode até fazer essa formação, mas ela tem que procurar recursos próprios, porque isso não é oferecido para esses professores, esses profissionais. Eu sinto que todos esses profissionais estão querendo e estão correndo atrás da qualificação, mas está uma corrida desigual, tem uma Ferrari lá na frente e tem um Fusca lá atrás, e está todo mundo querendo chegar lá na frente, conseguir essa qualificação e não tem. Eu vejo uma dificuldade muito grande nas creches parceiras, acredito que o sentimento é o mesmo para muitas pessoas aqui, uma dificuldade muito grande de liberação de Alvará, de liberação de AVCB, de liberação de outros documentos, e aí se você não tem AVCB, você não tem Alvará, e se você não tem Alvará, você não pode funcionar, e se você não pode funcionar, você não pode atender as crianças, e aí a gente cai lá nas mães, que vão ficar sem creche. Então, o assunto parece que é muito amplo, realmente ele merece debates, mas eu acho que, por exemplo, a meu ver, numa vila e favela, como é a creche que eu trabalho, a regra para a liberação desse documento talvez deveriam ter uma parte, uma regra diferente. Entendeu? eu vou citar aqui só a questão de eu colocar um portão com uma placa M7, esse portão tem que ficar aberto o tempo todo, sendo que lá fora tem criminalidade e pessoas trocando tiro e guerra de gangue. você coloca um portão aberto criando para as crianças aquela possibilidade de enxergar lá fora e querer sair da creche. A gente teve, é bom que você saiba recentemente, uma dona de uma lojinha na vila que foi levar uma criança para a creche porque não conhecia a criança e essa criança simplesmente apareceu na loja dela e ficou lá perbulando na creche dela e ela tentando descobrir de onde que era essa criança viu que ela estava com uma pastinha dentro da bolsa dela tinha um caderno no caderno tinha um decalque de uma creche ela falou vou levar lá na creche para saber se essa criança estudava lá e realmente essa criança estudava lá. Um belo dia essa mesma criança era quatro horas quatro e meia da tarde a gente já devolvendo as crianças para os pais essa criança apareceu lá no portão vestida com a roupinha da creche shortinho camisa toda suja mas naquele dia ela não foi para a creche onde que estava essa criança? Nesses casos específicos nós chamamos os pais a mãe conversamos mas é muito grave gente nós estamos falando aqui de diferenças regionais nós estamos falando de Brasil de Belo Horizonte nós estamos falando de bairros de repente nas creches aqui não acontece isso mas na minha acontece eu peguei uma auxiliar nossa e falei assim sai com essa criança procura onde que é a residência dela tenta entregar para um responsável porque nós estamos fechando a creche e a criança simplesmente apareceu na rua camisinha branca toda suja shortinho todo sujo onde que você estava eu estou querendo estudar mas como assim estudar agora é hora de ir embora para casa você estava onde? eu estava na rua simplesmente estava na rua saiu de casa vestiu a roupinha foi para a rua não foi para a creche e ficou por isso aí infelizmente a gente tem que jogar e é um jogo ou é uma partida a gente tem que jogar junto com as famílias a gente tem que ajudar aquelas famílias lá as mães elas saem elas levam as crianças para a creche atrasada elas não buscam as crianças e a gente tem que ligar para elas para buscar o seu filho acontece da gente ligar para a mãe a mãe fala assim não tenta descobrir outra pessoa aí porque eu estou com o celular mas eu estou sem crédito e sem whatsapp eu estou assim mas eu estou falando do seu filho é do seu filho que eu estou falando que ele está aqui na creche já tem uma hora que você não aparece e todas as crianças foram embora e o seu filho está aqui achando que foi abandonado então o assunto é muito mais amplo do que aquilo que a gente conversa aqui nessa comissão e acho que é assunto que não acaba mais então a gente tem que preocupar com isso eu acho assim que tem que ter em Belo Horizonte uma forma de liberar Alvarado e a VCB mais facilitada que a gente é uma luta muito grande equiparação salarial porque a gente ouviu aqui a sua fala e gente a fala da Maria do Carmo eu acho que ficou gravada aqui eu não sei se ficou gravada aí para quem está assistindo não sei se ficou gravada para a comissão mas ficou gravada aqui me dá vontade de chorar um outro assunto que eu quero trazer é o assunto do TEA porque o que que acontece os nossos professores agora eles tem que eles tem que trabalhar como se fosse psicólogo eles tem que descobrir que a criança tem TEA como assim professor é professor psicólogo é psicólogo né é tipo assim ó essa criança aqui ela está com muito sono essa criança ela não está aceitando o toque essa criança não está conseguindo olhar nos olhos essa criança tem TEA chama os pais e fala vamos discutir sobre a sua criança porque eu acho que ela está precisando de um atendimento psicológico né para poder tratar um assunto que a gente está vendo aqui no dia a dia e o pai fala minha criança não tem nada não tem nada eu acho que encaminhamento de criança para o psicólogo no início letivo todas as crianças deveriam ser agendadas e ser encaminhado para o psicólogo e aí se descobre aquela que tem TEA e aí passa a tratar só aquela que tem TEA e aí facilita para as creches né que agora eu já sei essa criança aqui é normal essa criança tem TEA então são assuntos que eu anotei aqui escutei todas as falas da Guelda do Anderson né da Maria do Carmo de todos aqui mas eu queria que eu queria deixar aqui bem no foco do assunto é que eu estou aqui representando o MLPC e o MLPC que é o movimento de luta pro creche nem havia sido convidado para estar aqui e nós estamos aqui então a gente gostaria de continuar aqui de participar das discussões né de participar das decisões e também de ter conhecimento daquilo que está sendo falado aqui e que está tendo resultado porque não vai adiantar a gente vir aqui para uma comissão falar assuntos tão graves como o assunto da Maria do Carmo e como todos os outros assuntos que foram falados aqui e daqui a 10 anos a gente tem que voltar aqui e falar aquilo lá de trás nada foi resolvido né Maria do Carmo 10 anos após a gente falar assim Maria do Carmo você continua sofrendo nada foi feito então acho que a gente tem que passar então a fazer né a realizar gostaria de agradecer a todos né pelo desabafo né e que a gente possa realmente dar um passo maior para resolver essas questões que para a gente parece imensa e grande mas são questões tão pequenas e fáceis de resolver muito obrigado obrigada Wander de fato são relatos muito fortes né muito tristes assim que infelizmente acontecem cotidianamente e nesse sistema desigual que a gente tem a gente essas histórias continuam se perpetuando né vamos junto aí nessa na luta gente eu anotei duas propostas de encaminhamento primeiro o Anderson falou sobre uma comissão aqui na na câmara né mista uma frente mista parlamentar que acompanha a aplicação do PME eu acho que a gente pode conversar com os outros vereadores sobre essa possibilidade mas primeiro eu pensei de a gente fazer uma moção de apoio às metas aprovadas no documento da Conai que deverão constar no PME 2024 2034 pensei de fazer essa moção de apoio e chamar os vereadores para assinarem essa moção de apoio como um primeiro passo né de atuação conjunta pensei nessa nesse encaminhamento junto com a Conceição né e também um requerimento para a SMED para a MGS sobre o acordo coletivo 2024 no que toca a formação e as denúncias de assédio moral que acontecem nos locais de trabalho pensei nesses dois encaminhamentos não sei se alguém quer fazer mais alguma sugestão de encaminhamento meu nome é Maria José eu estou representando a associação da escolinha infantil pedacinho do céu que ela é conveniada com a prefeitura e eu gostaria que tivesse mais formações para professores inclusive num tema muito abordado que é a inclusão porque a gente não tem formação nenhuma para receber essas crianças é igual a eu não vou lembrar seu nome é uma outra a Carol falou a gente não tem formação a gente não tem preparação é você que tem que correr atrás é você que tem que batalhar você que tem que estudar e a gente não sei em relação a creche parceira mas a conveniada igual o Wander falou eu fiz minha formação semipresencial porque a prefeitura infelizmente ela não propõe para as creches conveniadas nenhum tipo de apoio para fazer sua preparação sua graduação sua pós-graduação então a gente não tem apoio nenhum se a gente se a gente quer ter um trabalho digno fazer um trabalho digno com as crianças a gente tem sim que correr atrás do nosso próprio bolso infelizmente a nossa remuneração não é adequada aí aonde a gente vai ou no pro-one ou no semipresencial ou totalmente online porque é o que está tendo mais em conta para a gente fazer então a gente busca a forma adequada para a gente passar a aprendizagem com as crianças é isso obrigada acho que com certeza podemos incluir uma indicação para mais formação principalmente no que toca o tema da inclusão e podemos incluir essa questão envolvendo as creches conveniadas podemos incluir esse encaminhamento sim mais algo não então acho que é isso ficamos com esses três encaminhamentos dessa audiência pública agradeço a vocês porque cada audiência também é uma oportunidade que a gente tem de aprender um pouco mais refletir um pouco mais sobre a educação que é o pilar básico da nossa sociedade obrigada a todos por estarem aqui na manhã dessa quarta-feira às 11 horas e 43 minutos declaro encerrado a reunião dessa comissão obrigada Guelda bom dia para você tchau 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 tchau